O nosso show vai momentar A cortina vai se abrir Então sente e relaxe Para que sim, pois anima a minha Somos os irmãos do Warner E eu sou o irmão Warner A gente camarada não nos deixa respirar Ele tranca a gente aqui E dá tempo de explicar E temos que correr Nós não podemos esperar Somos os animanias Muitos charme e contação Afeitos de avistruz E muita diversão Somos os animanias Tem gente querendo mandar tudo pro ar Gata e galinha que não param de brigar Minha canta bequinha e um casal muito feliz Gente sem viola que não falta por aqui Somos os animanias Legalmente contratados Nós fazemos o melhor Tudo pra você gostar Seus amigos Seus atores Seus bichinhos Os animanias Somos... Bingo Versão brasileira Herbert Richards Eu acho que não tem jogo hoje Doutor Scratches Cheguei tarde demais Bem, sim, Waco Chegou tarde demais Não tem ninguém aqui Então não vamos ter o jogo hoje Adeusinho Ai, eu queria tanto jogar Por favor, por favor Só um joquinho Ah, está bem Um jogo Legal Legal Você sabe jogar, não sabe? Claro, claro Bom Aprenda durante o jogo Certo Certo Bem-vindo, pessoal Ao bingo de domingo do Otto Tô pronto Qualquer um pode ganhar Então que o jogo comece Vamos, bingo, go-go Muito bem Obrigado E a nossa primeira combinação é... D4 Quinta de quatro É vinte e nove Ah, não Isso não Deve ter pelo menos uns cinquenta Não tem vinte e nove, não Oh, nine, nine Ah, o nove Bingo Oh, não, não O nove, não O próximo é C7 Aqui está O que é isso? Dizem que estava com sete Não, não, não C7 Sete, sete Você se bila quando fala Senta Tô pronto Uaca, que tal ser um bom menino? Ah, por que não pode ser um? C1? Eu tenho Bingo Não, 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 não Uaca, eu não disse ser um É um C9 Snob? Eu, eu, eu não sou o snob Ora, que coisa Me chamar de snob Uaca Você treina este comportamento Ou já fez isso? J6, isso Não, não, não é nada disso Um O um Bingo Esse não é o bingo De novo D9 Bingo Pai, agora você já não é o vinte O vinte Bingo O vinte, o vinte Bingo, bingo, bingo Eu já não sei Eu já não sei Eu não disse seis Eu disse, eu já não sei Nesse caso, bingo Seis Eu cinto Cinco Cinco Já, 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 já sei Bingo Não Bingo Seis Certo, certo Tudo bem, tudo bem Você ganhou Está me deixando louco Se tome e pegue seu prêmio Você deixou um garotinho muito feliz E se ele conhecesse você, eu tenho certeza que agradeceria Peguei meu prêmio, peguei meu prêmio E o que é? Ah, doutor, que maravilha Bingo de graça por um ano De novo De nove Bingo 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 Chucruti é bom Bingo